Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Eu sou o pastor David Daniel, pastor da Igreja Batista Fonte da Graça, em São Bento, Duque de Caxias. E nessa mensagem que eu vou estar trazendo para você, eu vou estar falando sobre família. É o plano de Deus abençoar a sua casa, é o plano de Deus abençoar o seu casamento, a sua família, os seus filhos. Deus projetou a família para ser feliz, para ser abençoada. Então conte você com as bênçãos de Deus e com a mão de Deus, te ajudando em tudo que você precisar, no nome do Senhor Jesus. Essa mensagem eu preguei lá na igreja do meu amigo, o pastor Vanderlei, na Igreja Batista Monte Carmelo. Vai ser uma bênção para você, eu tenho certeza. Gente, nós precisamos muito de ouvir a palavra, porque a palavra é o pão que alimenta a nossa vida. A palavra é a água que sacia a nossa sede espiritual. Então enquanto o pastor Davi estiver pregando, ok, você pode adorar e glorificar, amém. Nós somos renovados, adoração a ele, somente a ele, ok. Mas ouça o que o Espírito diz à igreja, porque Deus vai falar conosco nessa noite, amém. No nome de Jesus. Vamos receber o pastor Davi aplaudindo a Jesus Cristo. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida, amém. Glória a Deus, que oportunidade gloriosa que nós temos mais uma vez, de estarmos aqui em comunhão com essa igreja preciosa. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que ele me dá, de transmitir a sua palavra mais uma vez. Quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Vanderlei, que é usado por ele, pelo Senhor Deus, para que eu pudesse estar aqui com vocês, amém. O pastor Vanderlei, ele é Deus que está me dando essa oportunidade, mas Deus tem que usar alguém aqui embaixo, alguém aqui na terra. Então eu agradeço também ao pastor Vanderlei, sua preciosa família, sua esposa também, pastora Cátia, amém. São um casal precioso, um casal abençoado. Eu louvo a Deus pela vida deles. Louvo a Deus também pela vida dessa igreja. Glórias a Deus. Quem diz graças a Deus? Irmãos, Deus quer falar conosco, Deus quer nos abençoar. Deus quer enviar a sua palavra aos nossos corações, para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos ser abençoados, amém. Nessa campanha da família, Deus então quer dar algo para a sua família, Deus quer te abençoar. Abençoar a sua casa, abençoar a sua família, os seus entes amados, até aqueles seus parentes mais afastados. Deus também tem uma obra na vida deles, Deus quer ajudá-los também. Então vamos ver o que Deus tem para nós. Para isso você precisa ficar ligado com Deus, acreditar. Não desanimar, você não pode esmurecer. Irmão, eu tenho orado por tanto tempo, mas até agora não aconteceu. Não desista, não desista. Deus está trabalhando. Continue orando, continue clamando. Suas orações já foram respondidas. Você precisa apenas estar louvando a Deus. Você precisa apenas continuar em fé, porque a sua bênção e a sua vitória já estão chegando, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Fica de pé junto comigo, no nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Quero ler um texto bíblico aqui em Provérbios capítulo, Provérbios 24, né? Versículo de número 3, Provérbios 24. Depois eu vou voltar um pouquinho aqui e vou ler Provérbios 3. Vou ler duas passagens, pode ser, irmãos? Provérbios 24, verso 3, diz assim. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Diga comigo, se firma. Diga, edifica a casa. Diga, se firma. Vamos agora para Provérbios 3, verso 33. Provérbios 3, verso 33, diz assim. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação do justo ele abençoará. Diga, a minha casa é abençoada por Deus. Aleluia. Vamos orar. Fecha os seus olhos agora. Vamos orar nesse momento agora. Precioso Pai, eu oro a ti no poderoso nome do Senhor Jesus. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, Pai. Meu Deus, nós queremos ser alimentados pelo Senhor. Fortifica os teus filhos, dá sabedoria, dá graça. Abençoa os lares, Senhor. Abençoa as famílias. Abençoa os casamentos, Senhor. Joga por terra toda a obra das trevas em nome de Jesus. Eu reivindico a ti, Senhor, o cumprimento da tua palavra e das tuas promessas na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, segundo a tua fidelidade, eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Pode se assentar, meu irmão. Pode se assentar, amém. Você viu aqui que a palavra de Deus diz que com sabedoria se edifica uma casa e com inteligência ela acaba por se firmar que a habitação dos justos ele abençoa. Então a sua casa naturalmente, por você ser uma pessoa de Deus, sua casa terá tendência de ser abençoada e de ser feliz também. O título dessa mensagem é, reivindique a bênção e a salvação para a tua família. Irmãos, o inimigo, ele ataca as famílias, ele ataca essa instituição, porque família é um projeto de Deus. Casamento é um projeto do Deus Todo-Poderoso, não é uma invenção dos próprios homens. É um projeto que Deus fundou lá no início da criação, quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher. Então ali Deus instituiu o casamento, Deus instituiu a família. Família é um projeto de Deus. Deus não quer você infeliz na sua família. Deus quer te abençoar. Deus quer abrir as portas para você. Deus quer te ajudar em cada dificuldade que você passar, amados. O plano de Deus é reforçar, visto que Satanás sabe que a sua família é um projeto de Deus, ele vai usar todas as ferramentas que existem nesse mundo para atacar a sua família, para atacar os seus filhos, para atacar o seu casamento. Mas eu quero dizer nessa noite que existem promessas de Deus para você, promessas de proteção, promessas de Deus guardar a tua família. Veja o que diz as escrituras no Salmo 147, versículo 13, diz assim, porque Ele fortaleceu, o nosso Deus, fortaleceu as trancas das tuas portas. Ele abençoa os teus filhos dentro de ti. Deus está dizendo, olha, eu estou fortalecendo, reforçando as trancas da tua porta. Significa que Deus não vai permitir que o mal chegue na tua casa. Você vai continuar vigiando, você vai continuar colocando a tua família nas mãos de Deus. Não vai haver demônio no inferno, não vai haver anjo caído lá nos quintos dos infernos, que vai conseguir prevalecer contra a tua casa. Continua orando. Deus prometeu fortalecer, reforçar as trancas da nossa casa. Não quer dizer a tranca da porta de verdade, embora também você pode orar por proteção. Significa que Deus vai proteger a tua família, a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus, diga, a minha casa tem trancas reforçadas. Diga, Deus fortaleceu as trancas da minha casa. E abençoou os meus filhos. Deus abençoou a minha casa. Diga, minha casa é abençoada por Deus. Aleluia. Veja o que diz em Isaías capítulo 61, versículo de número 9. Isaías 61, versículo de número 9. Olha essa promessa gloriosa que Deus deu para nós. e a sua posteridade será conhecida entre as nações. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Deus te abençoe. E os seus descendentes, no meio dos povos, todos quantos os virem, os conhecerão como semente. Outras traduções falam. Família, descendência, bendita do Senhor. Deus tem dito que a tua família, os teus filhos, todos aqueles que pertencem ao mesmo sangue que você, é uma família, é uma semente, é uma descendência abençoada do Senhor. Você tem direito a essa bênção na sua família. Você tem direito a essa bênção na sua casa, meu irmão. Você não pode reivindicar a Deus e nem você vai conseguir acreditar que Deus quer abençoar a tua casa e abençoar a sua família, porque senão vocês vão orar em inseguros. Como é que você vai orar a Deus com segurança, com convicção, se você não tem certeza? Eu acho que Deus permitiu isso aí. Nós temos que ter discernimento e sabedoria para saber quando que algo é permissão de Deus e quando que é o inimigo que está tentando tocar na sua casa. Eu quero dizer para você, amado, que Deus está fortalecendo as trancas da tua casa. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, em que o inimigo está usando de várias armas e de várias investidas para destruir a família e se Satanás consegue derrubar a família, então ele enfraquece a igreja, porque a igreja é constituída por famílias. Se a família não for fortalecida, a igreja ficará enfraquecida. Mas se nossas famílias, nossos lares, nossos casamentos forem abençoados por Deus, se tiver que continuar tendo salvação na tua família, as igrejas serão abençoadas, serão fortalecidas. Milagres vão fluir no trono de Deus. As pessoas serão mais curadas. Pessoas não terão depressão. As pessoas terão fé firme na palavra de Deus e os milagres e o poder de Deus serão liberados no meio dos nossos cultos. haverá mais alegria dentro do teu coração. A tristeza, o ressentimento e a mágoa e o vazio, eles darão lugar à alegria que vai tecer do trono de Deus, porque nós estamos colocando Deus dentro das nossas famílias e estamos levantando um altar nos nossos lares e na nossa família, porque Deus prometeu reforçar as nossas trancas, a tranca da nossa casa, tua família protegida pelo Deus Todo-Poderoso. Há anjos de Deus em volta da tua casa. Há anjos de Deus em volta da sua família. O Senhor está dizendo nessa noite, o Senhor está dizendo que nós somos a sua família, a sua casa, é uma semente, uma família, uma descendência bendita do Senhor. Aqui não fala, não com maldição. Não serão perdidos. Diz, será bendita, será abençoada. A bênção do Senhor está sobre a sua casa em nome de Jesus. Não maldição, não falta, não doenças e não tristeza e não desgraças, mas bênção do Senhor vão estar entrando com mais frequência dentro da sua casa. Portas de Deus serão abertas para você em nome de Jesus. Pessoas erradas vão ter a tendência, naturalmente, se afastar de você. Quando alguém estiver se afastando de você, não fique preocupado, meu irmão. Talvez seja plano de Deus que aquela pessoa se afaste, o tempo dela na sua vida já se acabou. Deus está preparando outras pessoas com novas boas alianças para te ajudar, para te abençoar e para que haja crescimento espiritual e crescimento em todas as áreas da sua vida em nome de Jesus. Porque Deus está reforçando as portas da tua família. A tua família é bendita do Senhor em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga a glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso, louvor ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Há bênçãos de Deus sendo preparadas nesse exato momento para você, amado. Para a sua casa, para a sua família. Bênçãos que vão mudar o paradigma da sua caminhada. Bênçãos que vão mudar a sua história. Pessoas que estão esperando o seu fracasso, que estão torcendo por você, estão esperando que você continue mal ou que a sua vida piore. Infelizmente, tem pessoas assim. São pessoas que dão lugar ao inimigo ou até servem até mesmo ao inimigo. Mas quando as bênçãos preparadas de Deus entrarem na sua vida, vão fazer toda a diferença para você. Vão mudar a sua história, vão mudar a sua caminhada. E você mesmo vai ficar de boca aberta com aquilo que Deus vai fazer com você. Talvez alguns dos irmãos aqui estejam sem esperança de coisas difíceis que aconteceram no seu passado. Lutas, dificuldades, provações estão vindo. E naquele momento é fácil nós ficarmos desanimados. É fácil vir a dúvida. Mas eu quero dizer para você, amado, continua perseverando. Continue honrando o Senhor. Continua caminhando. Coloca a mola debaixo dos seus pés aí. Continua pisando firme e diga, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que a minha vitória já está sendo preparada. Quando você menos esperar, vitórias de Deus e bênçãos de Deus vão estar chegando na sua vida e na tua mão no nome do Senhor Jesus. O inimigo vai ter que pagar, por assim dizer, por coisas que ele fez com que acontecesse na sua vida e que te entristeceu. Por lágrimas que foram da promoção que vieram através da mão do inimigo. Deus vai fazer com que essas situações sejam revertidas para o teu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai dar vitórias grandiosas na vida de cada um de vocês aqui, em nome de Jesus. Salvação está entrando para a sua vida em nome de Jesus. para que essas promessas de Deus elas realmente venham se tornar realidade na nossa vida. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Jesus já fez tudo na cruz. Amém? Tudo ele fez na verdade. A nossa parte é apenas nós nos entregarmos e confiarmos em Deus. Não fique uma pessoa insegura. Não ande preocupado o tempo todo. Irmão, eu ando preocupado com isso ou com essa situação. Não fique preocupado. Entregue nas mãos do Senhor. Confie em Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer, irmãos, e não podemos abrir mão de jeito nenhum, o que toda a igreja precisa fazer, todo crente, na verdade, precisa fazer, junto com a igreja também, é orar. A oração é o maior recurso que Deus colocou à nossa disposição. É através da oração. É um recurso que vai trazer milagres para você. Através da fé, através da oração, a sua família e os seus entes queridos podem ser salvos, podem ser mudados. Nada é impossível para Deus. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito da oração. São versículos conhecidos, mas quando você ouve de novo a sua fé, ela é ativada, ela é renovada. João 14, verso 13. Eu vou ler o verso 14 também. E tudo quanto pedir diz em meu nome, Jesus falando para os discípulos, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir diz alguma coisa em meu nome, eu o farei. Deus quer responder as tuas orações. Mas para isso você precisa orar. Você precisa dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Faça uma lista, se organize, apresente para Deus isso, seja claro para Deus. Eu sei que é fácil, muitas vezes, na hora da oração, nós ficarmos falando dos nossos problemas. Senhor, eu tenho sofrido muito com isso, Senhor. Senhor, Tu sabe da dificuldade que eu tenho passado na minha família, na minha casa. Essa luta que eu tenho passado, Senhor, nunca tem acabado. É bom quando você abre o seu coração. Mas, na verdade, você nem começou a oração ainda enquanto você fala dos seus problemas. E Deus está esperando, ok? Mas então, o que você quer? Não diga sobre aquilo que você não quer. Fale daquilo que você quer. Seja claro para Deus. O Senhor Jesus disse, tudo que você pedir em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Diga, Pai, o Senhor disse que ia reforçar as trancas da minha casa. Senhor, o Senhor disse que a minha família seria uma descendência, uma semente abençoada. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre a minha família, Pai. O Salmo 112, o versículo 2, o versículo 3, diz que haverá prosperidade, riqueza na casa do homem que tem meu Senhor. Diz que os seus filhos serão poderosos na terra. Não diz que eles serão drogados, não diz que eles serão desviados, não diz que eles serão fracassados, diz que eles serão poderosos na terra. Que eles serão abençoados. Reivindique essa bênção para a Tua família. Você não está repetindo as palavras do pastor Davi, você está repetindo as palavras de Deus. Porque eu, bem como o profeta João, eu não estou me comparando, mas o profeta João, ele disse assim, eu sou apenas uma voz que clama pelo deserto. Endireitai o caminho do Senhor, preparai as suas veredas. Eu estou apenas passando para você a palavra de Deus. quando você orar assim, Senhor, o Senhor prometeu que os meus filhos seriam abençoados, que eles seriam poderosos nessa terra, que a minha casa seria abençoada, que na minha casa teria proteção, que na minha casa teria alegria. Senhor, então eu te peço, cumpre a Tua palavra na minha família e na minha vida em nome de Jesus. João 16, versículo 23, também diz, é como se fosse a mesma coisa, mas em outras palavras, na verdade, na verdade vos digo, que tudo quanto pedir diz ao meu Pai em meu nome, Ele voar de dar. Jesus está confirmando que Ele quer ouvir a Tua oração, apresenta a Tua família em oração. A nossa família é o maior patrimônio que nós temos aqui nessa terra, amados, maior do que a Tua casa, maior do que o Teu carro, maior do que o Teu terreno, do que o Teu emprego, do que tudo que você tiver, do que o Teu status, é o maior patrimônio que você tem aqui. Nós precisamos cuidar da nossa família. Quem é casado precisa cuidar do seu casamento, orar pelo seu cônjuge, orar pela sua esposa, orar pelo seu filho, orar pela sua casa, pedir a Deus essas bênçãos gloriosas, entrando na sua família, entrando na sua casa em nome de Jesus? Irmão, mas eu tenho orado muitas vezes e as coisas não acontecem. Sabe que, quando nós não orarmos de acordo com a Palavra de Deus, as nossas orações vão ter dificuldades de serem respondidas ou não vai acontecer nada. Mas por quê? Olha o que diz em João, capítulo 15, versículo 7, as Escrituras dizem assim, elas dizem dessa forma assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em você, pedireis o que quiseres e vos será feito. As palavras de Deus têm que estar em mim. Eu tenho que estar no Senhor. As palavras de Deus têm que estar em mim. Como que eu faço para as palavras de Deus estarem em mim? Você tem que, você precisa conhecer a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ser um teólogo, que você vai ser um doutor pronto para entrar em qualquer discussão de teologia, não precisa. Mas você precisa conhecer várias das promessas de Deus, é muito simples. Você pode marcar na sua Bíblia, como a minha aqui é marcada, no seu aparelho de celular, você pode marcar, eu consigo marcar no meu, no seu também deve ter como marcar. Você pode pegar um versículo da palavra de Deus, imprimir, pedir alguém para imprimir e colocar na sua geladeira e ler aquele versículo ali. Isso aí é o que a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, a palavra de Deus mesmo manda fazer isso aí. Coloque a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus na sua casa, na sua porta, nos umbrais da sua casa. Lá há muito tempo na minha casa tem adesivos lá de versículos da palavra de Deus. Tem na geladeira, tem na cozinha. Uma hora que a minha esposa lava a louça, aí ela pode olhar para frente e ler o versículo. Quando eu lavo a louça também que eu ajudo, aí eu leio lá o versículo, o versículo ali, milhões de vezes eu torno a ler de novo. Quando eu viro para o lado da geladeira aqui e tem outro versículo e eu leio ele, já faço isso há bastante tempo. Você também pode fazer. Quando as palavras de Deus estiverem em você, quando você orar, você vai dizer, Senhor, será que a vontade de Deus me curar? Eu não sei se é a vontade. Talvez Deus me queira assim, desse jeito mesmo. Talvez Deus me queira com 12 anos com essa doença aqui. Não, meu irmão. Como o pastor pregou no outro culto aqui, aquela mulher estava há 12 anos com o fluxo de sangue, mas no momento que ela teve um encontro com Jesus, recebeu a sua cura. Quando você tem um encontro com Jesus, que é a palavra, quando você começa a orar a palavra, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque pelas suas chagas eu estou curado. Eu vou te louvando, Senhor. Não aconteceu ainda. Você ainda tem um sintoma, mas continue tomando o remédio da palavra de Deus para receber a cura para cada parte do teu corpo em nome de Jesus. Eu vou repetir. Continue tomando o remédio da palavra de Deus para receber a cura em cada parte do teu corpo, meu irmão e minha irmã. Deus não quer os teus dias abreviados. Deus quer te dar uma vida longa e saudável também. Então você pode orar, Senhor, toca nas minhas células, Senhor. Eu orei isso hoje. Eu mesmo orei isso hoje. Às vezes eu não oro a mesma coisa, mas às vezes eu torno a voltar naquilo ali. Senhor, toca nas minhas células, visita com o teu poder, nos meus tendões, na minha fibra, nos meus ossos. Senhor, me dá força, Senhor. Meu Deus, completa mais dias de ano para mim. Você pode pedir a Deus para visitar e tocar no teu corpo porque o corpo de vocês é templo do Espírito Santo de Deus. Deus não quer vocês doentes. Deus quer vocês saudáveis em nome de Jesus. Diga, o poder de Cristo, o poder da cura de Cristo está gerando no meu corpo agora. O poder da cura de Cristo está gerando no meu corpo agora. Diga, o poder da palavra me dá saúde agora. O poder da palavra me dá saúde agora. Aleluia. Ore, ore por saúde, ore por cura, ore por salvação. Deus vai salvar, amados, em nome de Jesus. A próxima coisa que temos que fazer é manter a nossa confiança e segurança na aliança de Deus. Deus fez uma aliança com vocês. Vamos entender a aliança rapidamente. Primeiro, Deus foi e chamou Abraão. Quando Abraão entregou o seu filho lá no Monte Moriá, Abraão estava dizendo que ele confiava em Deus. Meu Deus, eu não entendo porque Deus está pedindo para o meu próprio filho, mas é um sacrifício, é um filho. A cabeça de Abraão, como é que ela pode ter ficado? Não deveria ter sido fácil. Muitos de nós aqui talvez não faríamos isso que Abraão fez. Deus, na verdade, não queria a morte de Isaac. Deus queria ver se Abraão iria tão longe em obedecê-lo para que ele também pudesse ir tão longe em abençoá-lo. Se você obedecer a Deus, Deus pode ir longe porque Ele pode confiar em você. Deus vai te abençoar. Quando Abraão foi obediente, Deus pôde fazer uma aliança com Abraão, um conserto com Abraão, um pacto. quando nós aceitamos Jesus, quando Jesus morreu naquela cruz, as bênçãos que só eram para Abraão e a sua família agora passaram também a ser para nós. Diga, eu tenho uma bênção de Abraão na minha vida. Vocês não podem ser amaldiçoados. Vocês não podem aceitar a palavra de maldição na vida de vocês. Viu, irmãos? Viu, irmãos? Não aceitem palavra de maldição. Vocês sempre são abençoados. Diga, eu sou abençoado só Fala, só sempre Diga, só sempre Só sempre Parece que foi curto, né? Eu vi que os irmãos estavam vigilantes. Vocês são sempre abençoados. Deus fez uma aliança com Abraão. Essa aliança está com vocês agora na vida de vocês. Na vida dos senhores. Na vida de cada um dos irmãos. Lá em Gálatas fala assim, para que a bênção de Abraão ela fosse fosse dada também para os gentios que somos nós. Olha o que é que diz aqui. No Deuteronômio, capítulo 7, verso 9. Deus, Deus fiel que guarda, Ele mantém o conserto e a misericórdia até mil gerações os que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus mantém firma a sua aliança. Se Deus disse, Ele vai cumprir com aqueles que me amam até mil gerações. Jesus está prestes de vir, já voltar. Mas se tu for fiel a Deus, a tua descendência, os teus filhos vão ficar ainda com essa bênção. Meu Deus, olha como é que Deus diz. Não é, irmão, isso aqui não é uma força de expressão, não. É literal. Mil gerações. Quando Deus disse para os filhos de Israel lá no passado, há milhares de anos atrás, ainda os seus descendentes estão sendo abençoados por causa da aliança que eles fizeram com Deus. Quem entende isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. O Salmo 105 repete a mesma coisa no verso 8. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou por mil gerações. Nosso Deus é um Deus de aliança. Deus não vai deixar cair a sua palavra. Faça uma aliança com Deus, renove essa aliança com Deus e você vai ver essas vitórias de Deus fluindo na sua vida em nome de Jesus. Amados, não haverá gigantes que vão conseguir vencer a sua família. Nenhum gigante vai conseguir derrotar a sua família. Seus filhos vão estar aos pés do Senhor Jesus. Seu marido vai estar aos pés do Senhor Jesus. Pastor, você não conhece os meus filhos, você não conhece o meu marido, mas Deus conhece. Continua louvando a Deus, Pai, obrigado. O homem está lá, irmãos, fora do caminho, fazendo coisas erradas, com maus hábitos, com vícios, mas o que a mulher fala? Ih, esse homem aí está perdido. Já era. É um caso perdido, minha filha. Não, o que você vai dizer é o meu marido é do Senhor. Pastor, isso aí não é hipocrisia, não. não é uma coisa meio incoerente, eu estou achando que isso não é uma coisa muito sábia. Uma coisa que é sem sabedoria é você falar coisas que não são da palavra de Deus. Eu não sei, eu acho que meus filhos não vão voltar. Eu não sei, eu acho que nunca meu filho vai ser uma benção. Não diga isso. Você diga assim, a minha família é do Senhor Jesus. Fala com força. Porque no momento que você fala de derrota, o inimigo, ele vence você. Já venceu você se você falar em derrota. Ah, eu não vou conseguir. Já foi derrotado, já viu? Já estou te adiantando. Mas no momento que você fala, minha família pertence ao Senhor. O meu marido é uma benção. O meu marido vai voltar para os caminhos do Senhor. Pai, eu te louvo. Isso é atrevimento de fé. Isso é atrevimento de confiar em Deus. Deus gosta disso. Pai, eu te louvo pela salvação, Senhor. Meu Deus, do meu marido, Senhor. Eu te louvo pela salvação dos meus filhos. Eu te louvo pela obra que o Senhor está fazendo na minha casa e na minha família em nome de Jesus. Jesus, amados, pega a bandeira que Deus colocou nas tuas mãos de poder e levanta lá na tua casa, amado. Bate com o teu pé no chão e diga, Satanás, pega tudo que é teu, não se atreva a colocar as mãos dos meus filhos, nem no meu marido, nem na minha esposa, nem no meu pai, nem na minha mãe e nem na minha família porque aqui as trancas são reforçadas. Jesus está na minha casa, na minha família em nome de Jesus. Aplica o poder do sangue. Você já ouviu sobre o sangue aqui em outras pregações que eu já vi os pastores pregando aqui sobre o sangue. Diga, pai, cobre com teu sangue a minha casa, minha família em nome de Jesus. Irmão, sabe, fizeram uma obra de macumbaria. Irmão, aquilo ali não significa nada. Quem tem que ter medo é quem não tem Jesus. Você que está de parte da graça, da glória de Deus, não tem que ter medo nenhum. Satanás, quando ele receber aquela oferenda lá, os espíritos malignos, quando ele recebe aquela oferenda, então ele vai lá para cumprir de acordo com o que foi combinado. Até nessa parte eles são honestos. Não estou defendendo o diabo não, viu? Mas é mais ou menos assim. Então eles saem lá para bater em retirada lá para cumprir aquilo que foi mandado. Quando ele bate na tua casa ou na tua vida ou nos teus entes, amados, opa, opa, aqui não dá não. Aqui é caso perdido para nós. Eles dão meia volta e voltam lá de onde que eles vieram porque na tua casa está o sangue de Jesus. Aleluia. O Senhor disse, amados, o Senhor disse, você tem que se garantir nessa aliança. Deus fez uma aliança contigo. Diga, eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. O Senhor guarda, lembra-te disso, a sua aliança e o seu conserto até mil gerações. Muitos de vocês são abençoados por causa de familiares antigos de vocês que serviam a Deus. Na minha família durante um tempo não tinha ninguém, 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 evangélico, há mais de 30 anos atrás. Só a minha avó, mãe do meu pai, ia lá em casa, aí ela abria a Bíblia, uma Bíblia já velha com as folhas voando para um lado, voando, essa folha aqui voou, ela pega lá, filho, para mim, e a folha mais velha do que, eu não sei se a Bíblia talvez fosse mais velha do que a minha avó. Ela sentava lá numa escada e começava a falar para mim a respeito daquilo ali e dizia assim, você é um escolho de Deus, Deus vai fazer uma coisa na sua vida. Aí as pessoas olhavam assim, não tem ninguém aqui crente, era católico, era espírita, era tudo que você pudesse imaginar. Mais um tempo depois, minha avó partiu, eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, eu tinha por volta de, isso era na Assembleia de Deus há mais de 30 anos, um pouco tempo depois, eu tinha uns 15 ou 16 anos, eu sei que isso é muito novo, mas eu dava aula na escola dominical para a classe dos casados adultos. O pastor, é uma congregação lá perto do lote 15, eu dava aula para os jovens casados, tinha pessoas casadas já com filhos, eram jovens casados, não eram pessoas de idosas não, aí eu dava aula ali, eu pregava na igreja junto com os outros irmãos, eu era um adolescente que eu pregava na igreja junto com os outros irmãos mais velhos, porque os obreiros já eram obreiros já maduros, não tinham obreiros assim novinhos como hoje em dia tem nas igrejas, jovens, eu era o único jovem que pregava junto, participava do roteiro, da escala de pregar junto com outros irmãos, claro que eles pregavam bem mais do que eu, mas eu pregava também, e sempre me sentia o menor entre eles, até hoje eu me sinto menor em qualquer lugar que eu vou, porque eu sempre vejo Jesus grandão na minha frente. Aleluia. Deus fez uma obra comigo, Deus faz uma obra também na sua vida também em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Por último aqui para me terminar, ergue um altar na tua casa, ergue um altar. Primeiro você tem que orar, ok? Segundo você precisa fazer o que? Reconhecer que você tem uma aliança com Deus, essa aliança não é uma palavra só para enfeitar, suas gerações serão abençoadas. Se bem que eu acredito piamente que Jesus vai voltar e muitos de vocês aqui não verão a morte. Vou repetir, irmão, muitos de vocês não verão a morte. É porque vocês serão arrebatados. Eu creio também nisso também piamente. uma das coisas que eu pregava quando eu era adolescente era essa mesma coisa. Eu falava exatamente isso. Sentia isso. Sentia essa mesma coisa. Tinha sonhos disso. Nunca mais sonhei sobre isso. Mas tinha sonhos disso quando eu era criança. Tinha sonhos, tinha visões a respeito da volta do Senhor Jesus. E aquilo ali ficou na minha cabeça lá. Amém? E continuei pregando sobre isso aí. Outra coisa que você precisa fazer. Você precisa levantar um altar na sua casa. Não podemos ser crentes se você quer salvação para a tua família. Não podemos ser crentes só aqui na igreja. Eu sei que vocês são uma bênção. Sei que vocês são. Mas também precisamos ser uma bênção na nossa casa. No meio da nossa família. Levantar um altar ali no nosso local de adoração. Olha o que diz Deuteronômio 6. Verso 6 também. Até o versículo 9. Posso ler até o versículo 9? Estas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração. 7. E as intimarás aos teus filhos E delas falarás assentado na tua casa Andando pelo caminho Deitando-te Levantando-te Também as atarás por sinal na tua mão E te serão por testeira Entre os teus olhos E as escreverás nos umbrais da tua casa E nas tuas portas Se você for lá em casa Você vai ver Está lá há muito tempo Não é porque eu fui pregar isso aqui hoje não Há muito tempo está lá Se você for entrar na minha casa Do lado direito da porta assim Aí tem versículo lá de provérbio Aí quando você passar mais à frente No... Como é o nome daquele negócio Que põe em televisão? Rec ou hack Aí tem o versículo lá de cá Versículo lá de cá Se você for na direita assim Onde tem... Não está cola de papel não, viu irmão? Mas os versículos lá Se você for na direita Onde tem um espelho assim Atrás da mesa Aí tem versículo lá Eu estou dizendo isso para você Que qualquer pessoa pode fazer isso Se você der esse valor As palavras de Deus Elas ficam na tua mente E vão para o teu coração também E as promessas de Deus Começam a acontecer Faça culto doméstico Eu sei que vai ter alguém Que vai pregar sobre isso Mas como falando de salvação Nós também precisamos pensar na salvação Conservando aqueles Que já estão na nossa casa salvos Para que eles continuem servindo a Deus Levante um altar na tua casa também, amados Lá na casa que eu estou Que ela não é muito grande Então eu tive que pegar o puff Aquele negocinho de sentar Não sei se você chama de outro nome E deixar na nossa outra casa Porque lá não tem muito espaço Mas na outra casa Quando nós fazemos o do puff Que é um, né Nós perdemos um sofazinho assim Sem encosto, né Então nós colocávamos aquilo ali Aí todo mundo colocava a Bíblia Gente, está na hora do culto À noite Cada um colocava a sua Bíblia Aí os meus filhos falavam assim Pai, então isso aqui é o altar, né Como se fosse aqueles homens da Bíblia Eu falei, exatamente Isso aqui é a nossa pedra É o nosso altar Pega lá o teu puff Por assim dizer, se você tiver Ou uma cadeirinha Ou uma mesinha Ou seja o que for Fique em pé E faz uma reunião na tua casa também Pode ser cinco, dez minutos Você não precisa cantar Varuzinho Irmão, não sei cantar Irmão, para louvar a Deus Você não precisa ter a melhor voz Vai lá na tua casa Na verdade nós nem cantamos Nós só lemos a Bíblia E nós oramos E oramos pela família E pedimos a Deus a orientação Mas você precisa levantar um altar Na sua casa, amados Lares fortificados E casamentos abençoados E filhos preservados Preservados de Não significa que Por causa disso Eles não terão direito de escolha Mas vai ser muito mais difícil Dos nossos filhos Do teu marido embora Da tua esposa Da tua esposa embora De alguma coisa acontecer Alguma calamidade acontecer Se você tiver um altar Levantado na sua casa Em nome de Jesus Diga Senhor Na minha casa O Senhor é o primeiro O Senhor é o número um Em nome de Jesus Se você não faz Não se preocupe Faça isso daqui pra frente Porque você vai ver Grande resultado na sua vida Em nome de Jesus Quem recebe essa palavra No seu coração nessa noite? Quem vai orar? Quem vai buscar a Deus? Quem vai reivindicar a aliança? Pastor, eu conversava com um crente Que ele não sabia nem Que ele tinha aliança Ele disse Não, eu pensava que é aliança E era crente antigo Professor de escola dominical Eu nem mesmo sabia Que nós tínhamos essa aliança Que nós tínhamos o direito Dessa aliança Eu falei Mas nós temos Todos nós temos Cada crentezinho desse tem Eu não estava querendo ensinar Para aquele irmão Não era apenas uma conversa Lembre-se que você tem aliança Satanás quando sabe Que você tem a certeza Dessa aliança Então Satanás sabe Que ele está com As suas possibilidades De ganhar campo na sua vida Diminui mais ainda Ele sabe Ele sabe que você tem Na sua mente Que você é vitorioso Em nome de Jesus Você tem a sua aliança Você levanta o altar Na sua casa Você diz Senhor Nessa casa nós vamos te louvar Nós vamos te glorificar Pode ser um culto de 5 minutos 10 minutos Não sei se dá para ter culto de 5 minutos Mas faz lá uma reunião Na tua casa Levanta esse altar Uma vez por semana Alguns de duas vezes Amém? Não faz uma coisa muito difícil Não Senão você vai conseguir fazer Você vai ver Que as bênçãos de Deus Vão fluir na tua casa E na tua família Em nome de Jesus Pessoas e familiares seus Vão se converter Porque a bênção da salvação Vai partir da sua vida Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Se coloca de pé Junto comigo Agora que nós vamos orar Se coloca de pé Junto comigo Nesse momento agora Amém? Glórias a Deus Eu não quero saturar você Eu quero que você fique Se eu falar 20 minutos Eu quero que você esteja Atento nos 20 minutos Eu falei 32 Não falei 20 30 30 e poucos minutos ali Quero só que você Fique ligado na palavra E a receber em nome de Jesus Quero orar pela sua casa E pela sua família Agora No nome do Senhor Posso orar, pastor? Era para ter pedido Posso Amém? Você pode sair do seu lugar? Vê se dá para dar o tal O tal espaço aqui Em nome de Jesus Mô, dá um pausa ali na Aliás, deixa Deixa Dá o espaço de 3 metros Dá o espaço Dá um pouquinho de espaço Que eu quero orar Pela tua casa Quero orar pela tua família Aleluia Fecha os olhos, querido Fecha os olhos Amém? O culto já vai estar acabando já Mas enquanto isso Fica ligado que Deus está operando Aleluia Você pode sair daqui Ainda com milagre ainda Ainda não aconteceu ainda Mas o quanto o culto não acaba O milagre pode chegar na tua vida Os anjos estão se movendo Fecha os seus olhos Vai dizendo glória a Deus Glória, glória, glória Glória a Deus Vai dizendo glória a Deus Glória, glória, glória Glória a Deus Fica ligado com Deus Fecha os olhos Aleluia Aleluia Precioso Pai Meu Deus Eu te louvo pela tua igreja Te louvo pelos teus filhos Pai Vieram na tua casa com fé Hoje, Senhor Meu Deus Vieram pra te louvar Senhor Nós não viemos aqui Para ver homem, Senhor Estamos aqui Para ver a tua glória Senhor Jesus Tu és o nosso único Deus Tu és o primeiro Nas nossas vidas Senhor Jesus Tu não me ajudaram Eu não me movo Senhor Jesus Senhor Jesus Tu passou aqui Há dois mil anos atrás Tocou nas pessoas Curou o paralítico Deu vista pro cego Lá em Jericó Lá em Carfarnaum Curou o paralítico Em Canal O Senhor Transformou água em vinho Senhor Jesus Eu te peço Senhor Jesus Passa nessa igreja Aqui nessa noite Senhor Por assim dizer Passa no meio Do teu povo aqui Meu Pai Senhor Tu que conhece As necessidades Dos teus filhos Eu te peço agora Senhor Vai trabalhando Na mente dos teus filhos Vai trabalhando Na saúde Vai trabalhando Na família Vai trabalhando No casamento Senhor Vai trabalhando Nos estudos Vai dando força Pai Meu Deus Alguém que foi acometido De um mal Senhor Aonde o Senhor Está trabalhando Então continua Trabalhando Pai Vai dando Sua força Para essa pessoa Vai dando Força Para os nossos irmãos Vai dando Graça Pai Vai cobrindo Com teu sangue Pai Eu te peço Pelo bem Dessa igreja Eu te peço Para o Senhor Ajudar Eu te peço Para o Senhor Abrir as portas Meu Deus Querido Vai endireitando Os caminhos Tortuosos Vai colocando As coisas No lugar Senhor Ó Deus Amado Nós te pedimos Pai Cumpra a tua Vontade Nesse lugar Cumpra a tua Vontade Na vida Dos teus filhos Envia os teus anjos Para nos ajudar Senhor Orienta Através do teu Espírito Santo Ó Pai Amado Aonde for o Senhor Trabalhando Continua trabalhando Mas meu Deus Aonde for o inimigo Trabalhando Pai Isso sim Nós não queremos Aceitar Pai Aonde for a mão Do inimigo Nós não aceitamos Pai Meu Deus Querido Aonde o inimigo Onde o inimigo Está tentando Ganhar Um terreno Na vida De algum filho Teu Na vida De alguma família Isso nós não aceitamos Senhor Meu Deus Dá até uma ira Senhor Em nossos corações Pai Ó Pai Querido Então nesse momento Agora Senhor Eu me revisto A tua autoridade Pai O Senhor Disse que nós Iriamos pisar Em serpentes Escorpiões E nenhuma força Do mal Nos faria dano Algum Meu Deus Querido Eu me revisto Agora do teu poder Me revisto Agora da tua autoridade Agora Pai Meu Deus Querido Meu Pai Eu digo agora Para o inimigo Onde ele estiver Trabalhando Onde ele estiver Com uma prisão Oculta Na vida De algum Dos teus filhos Ou das tuas filhas Eu repreendo Agora no nome Do Senhor Jesus Na autoridade Do Senhor Jesus Eu ordeno agora Satanás Onde você está Colocando uma prisão Nessa família Nesse marido Nesse jovem Nessa pessoa Onde você está Colocando uma mentira Eu te digo agora Acabou Eu te ordeno agora No nome do Senhor Jesus Pega agora O teu mal Agora Ergue-te Lança-te no mar Agora Pai querido Eu te peço Pai Vai abençoando Vai dando vitória Pai Vai enviando Os teus anjos Senhor Que todo o poder Das trevas Possa cair por terra Se foi feita Alguma obra De feitiçaria Ou bruxaria Meu Pai Meu Deus querido Pode ser De dar medo Lá fora Pai Meu Deus querido Mas na tua presença Meu Deus O poder do teu espírito Destrói E neutraliza Eu declaro Neutralizado agora Toda obra de feitiçaria Contra qualquer pessoa Aqui nesse lugar Pai querido Eu te peço O poder do teu sangue Cumprindo cada um dos teus filhos Eu te peço Os teus anjos Ajudando Eu te peço Senhor Dando força na saúde Dando força na mente Dando vigor Cumpre a tua palavra Na vida dos teus filhos Pai Eu oro E te agradeço Em nome de Jesus Eu te amo Eu te amo Senhor Jesus As tuas mãos bem altas comigo Ora sim Diga Meu Deus e meu Pai Eu te amo E te louvo Eu consagro a ti A minha vida Faça a tua vontade Na minha família Me dá força Senhor Diga Pai Me dá sabedoria Me dá um são Senhor Me ajuda na tua casa A servir A desenvolver Os meus talentos Senhor Me dá o teu poder Dá o teu poder Senhor Para a minha igreja E para o teu Meu pastor Me torna um homem Fala uma mulher Se você for mulher Me torna uma mulher Ungido Eu te peço Pai O cumprimento Da tua palavra E da tua aliança Na minha vida Em nome de Jesus Digam amém Jesus Aleluia Vamos aplaudir o Senhor Bem forte nessa hora Glórias a Deus Glórias a Deus Você chegou até o final do vídeo Então eu espero que você possa ter gostado Que Deus possa abençoar a sua vida Grandemente Em nome de Jesus Que todo o propósito de Deus Para a sua família E para a sua casa Possam ser cumpridos Que toda a vontade de Deus Para você Possa ser realizada No nome do Senhor Jesus Eu quero aproveitar também Essa oportunidade Para desafiar você A me ajudar A pregar a palavra de Deus Para que nós possamos Alcançar o maior número de pessoas Com a palavra de Deus Com as escrituras Nós estamos no fim dos tempos Então o maior número de pessoas Precisam ouvir a palavra de Deus Se essa palavra te abençoou Se essa palavra te ajudou Eu quero te pedir que você me ajude A impulsionar essas mensagens Nas redes sociais E tudo mais Para que outras pessoas Também possam ouvir mensagens Como essa também Davi A palavra de Deus diz que De graça você recebe E de graça você deve dar É verdade Não se deve cobrar Para pregar a palavra de Deus Eu prego a palavra de Deus Em outras igrejas E eu não cobro nada Eu distribuo livros E não cobro nada Eu distribuo materiais Panfletos Todo tipo de material evangelístico E não cobro nada Também ajudo outras igrejas Também Na medida do nosso possível Apesar da nossa igreja Ser uma igreja Pequena E simples Mas no ano de 2020 Um ano que se iniciou A pandemia Nós enviamos Dos nossos recursos Nossos poucos recursos Enviamos para muitos Outros lugares também Nós não temos o dinheiro Como o nosso Deus Mas nós precisamos De recursos Para que nós possamos Alcançar outras pessoas Também Como a palavra de Deus Então eu quero pedir A sua ajuda Na descrição Desse vídeo Tem um link Que você pode clicar E abençoar Com o valor Que Deus colocar No seu coração Não importa o valor O valor que Deus colocar No seu coração Eu tenho certeza Que Deus vai te abençoar E nós também Vamos ser abençoados Também Nós também vamos Utilizar esses valores Para que a palavra de Deus Possa ser impulsionada Para que a palavra de Deus Possa alcançar Outras pessoas também Amém? Esse ministério É um ministério fértil Se você também quiser Contribuir pelo Pix A chave Pix Também está na descrição Desse vídeo Que você pode também Estar abençoando Essa obra No nome do Senhor Jesus Amém? A palavra de Deus Diz que Deus ama Aquele que dá com alegria Que quando nós semeamos Nós colhemos Da mesma natureza Da semente Que nós plantamos Então que Deus possa Abençoar a sua vida No nome do Senhor Jesus Amém? Até o próximo vídeo Deus abençoe você No nome do Senhor Jesus